Nunca fui tão honesto até aqui Pois nunca disse o quanto és pra mim Não consegui escrever-te o que senti No dia em que apareceste eu renasci E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora Sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da nossa história E sempre serás o fim e o início da minha história Nunca estive tão perto como aqui De estar completo por te ver feliz E sei que nunca te agradeci Por seres o que nunca fui pra ti E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora E sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da nossa história E sempre serás o fim e o início da minha história E eu, 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 O que é isso? Nunca fui tão honesto até aqui Pois nunca disse o quanto és pra mim Não consegui escrever-te o que senti No dia em que apareceste eu renasci E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora E sempre serás o fim e o início da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Nunca estive tão perto como aqui De estar completo por te ver feliz E sei que nunca te agradeci Por seres o que nunca fui pra ti E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora E sempre serás o fim e o início da minha história Da nossa história E sempre serás o fim e o início da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Nunca fui tão honesto até aqui Pois nunca disse o quanto és pra mim Não consegui escrever-te o que senti No dia em que apareceste eu renasci E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora Sempre serás o fim e o início da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Nunca estive tão perto como aqui De estar completo por te ver feliz E sei que nunca te agradeci Por seres o que nunca fui para ti E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora E sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da minha história E sempre serás o fim e o início da minha história Da minha história Da nossa história E sempre serás o fim e o início da minha história E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... E aí E aí E aí E aí Obrigado.